Música Está começando o antenado de perguntas e respostas. Esse programa é feito inteiro com a sua participação, a sua pergunta de casa. Eu sempre gosto porque tem coisa boa e sempre queima roupa. Os pastores mal sabem do que a gente vai perguntar aqui. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Manda para a gente que a gente responde no antenados perguntas e respostas. Para falar um pouco sobre o questionamento do pessoal de casa, recebo ele que é coach, escritor, também é teólogo e pós-graduado em ciências da religião, Márcio Tiorino, meu amigo. Bem-vindo ao antenados. Muito bom estar aqui novamente, André. E tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse programa serão muito abençoadas. Também recebo ele que é pastor, músico, também produtor e missionário, Rafael Satiei, meu amigo. Bem-vindo ao antenados. Uma honra, André, estar com vocês, todos aqui, da mesa aqui. Vai ser uma grande honra poder participar e abençoar a galera que está nos vendo aí. Também no antenados recebo ele que é pastor e mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia apologética. Pastor Ailton Bezerra, pastor, bem-vindo ao antenados. Estamos juntos mais um debate, um programa muito bom. Você que está antenado, continue antenado. Essa é a Rede Boas Novas. Valeu, André. Obrigado. Também recebo ele que é pastor, presidente da primeira igreja Batista do Monteiro. Ele é coordenador do seminário teológico Batista Oásis da Esperança e também conselheiro tutelar, pastor Marcos André. Pastor, bem-vindo. É sempre uma bênção poder fazer parte dessa mesa e trazer esclarecimentos bíblicos, teológicos para os irmãos que nos assistem e o desejo de que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Pastor, eu tenho uma pergunta. Você pode participar durante o programa, vamos colocar na tela os contatos para você interagir, mandar a sua curiosidade, o seu questionamento. Também pode mandar pelo WhatsApp, ddd21-98079-2961. Manda por vídeo, por texto, por áudio, como você achar melhor. Uma pergunta rápida e simples, talvez possa se aprofundar um pouco, mas a pessoa pergunta assim, yoga é errado? Existem algumas práticas de meditação, de alongamento, de artes marciais, que existem muitas referências, talvez com a raiz religiosa. Talvez no início, para aquilo que foi feito, tinha um cunho religioso. Eu até fiz um debate semana passada um pouco sobre isso. Coisas que hoje nós temos práticas culturais ou folclóricas que tem fundo religioso, é errado, é certo. Foi bem colocado aqui, por exemplo, Olimpíadas. Muitos não sabem. Mas os Jogos Olímpicos eram encharcados de um teor religioso. E hoje é uma competição esportiva. Eu posso falar a mesma coisa do yoga, do jiu-jitsu, da capoeira, de outras situações que a gente entende que nasceu dentro de um âmbito religioso. Mas hoje é uma dança, é uma luta, é uma meditação, é um alongamento. Até que ponto vocês entendem que cristãos e está livre, é errado, é correto. André, assim como uma pessoa que queira fazer Muay Thai, ela não precisa participar de competições. Ah, eu não quero fazer Muay Thai porque eu vou me machucar. Você pode não lutar dentro da academia, você fazer só os exercícios, só os movimentos. Você vai hoje para o... Eu comecei no Karatê na década de 80. E não se tem um lance de... Tem, tem a reverência. Tem uma fonte de foto, reverência ao mestre, a uns são cem e tal. Então tem algumas palavras que se referem ao que os ancestrais iniciaram, mas não existe um viés religioso. Existe um viés de reverência aos ancestrais. Como nós temos a Daniel Berg e Gurnaving, que a gente, uau, são os caras que trouxeram a Assembleia de Deus para o país, que fundaram a Assembleia de Deus no país, a gente tem lá uma reverência. A reverência, ela não é de adoração, ela não tem um cunho de... Mas ela pode ter iniciado como adoração, mas ela não muda o seu sentido. O sentido mudou. Eu não faço parte disso. Eu não faço parte disso. Então você pode participar. O judô, o tai chi chuan, eles têm essa característica. A capoeira. A capoeira é totalmente afro, né? Então você tem realmente um perigo ali nas rodas com as músicas. As músicas às vezes fazem alguma menção. Deixa eu deixar para o Jardim. Porque assim, sabe uma coisa que eu percebo, eu sempre coloco aqui, porque a cultura afro é muito forte, muito próxima à nossa, e a questão da religião afro, a religião afro é muito próxima à nossa, a gente tem muito preconceito. Por exemplo, eu falo de capoeira, eu não sei, mas vem aqui, as artes marciais orientais são religiosas, mas o Oriente é tão longe, não está perto da gente, a gente tem dificuldade. O pano de fundo... Ah, o ioga não tem problema, a meditação tem. A capoeira tem porquê, porquê. O pano de fundo, André, da capoeira, é uma música, esse é o problema. A meditação do ioga, da arte marcial também não é um pouco. A antropologia cultural vai mostrar a miscigenação. Não, a gente tem porque é muito próximo ao nosso. A antropologia cultural vai mostrar a miscigenação do nosso país. Então, nós temos a cultura africana, europeia, americana, enfim, é uma mistura total. Então, eu fui capoeirista, dei aula de capoeira, conheço capoeira por dentro e por fora. Na verdade, eu deixei de lutar com a capoeira, não por questões religiosas, espirituais, na verdade, por questões físicas, eu tive um derrame de joelho. A gente percebe. Não consigo mais, estou percebendo. Então, resumindo, não teria mais, daria até se eu quiser. A câmera quase dá uma geral, assim, para mostrar. Daria até para a gente fazer hoje, sem nenhum problema. Na época, eu não me converti, não. Na época, eu me converti, eu demonizei tudo, é natural. Então, o que acontece? Tanto a capoeira, eu lutei capoeira, lutei moitai, lutei esse negócio todo aí, jiu-jitsu, karatê, enfim, todas as questões das artes ligadas à arte marcial, elas têm esse viés. Todavia, quem o faz nesse tempo é que vai levar para um ritmo ou para o outro. Eu fui capoeirista e nunca frequentei nenhum centro religioso de candomblé ou outra linha qualquer. Então, para mim, nunca teve esse viés. Sempre foi o viés da arte, da dança e da questão da luta mesmo. Então, a grande questão, André, seja lá o que for, é a mesma coisa que eu vou falar aqui do naturopata, o cara que trabalha com alimentos e ele vai trabalhar a questão medicinal. Então, eu posso levar para o viés religioso. Ou não, eu conheço um que é fitoterapeuta e é nutropata e é um adventista, por exemplo, do sétimo dia. Não tem nada a ver o cara. Então, necessariamente, quem dá o viés religioso ou não é você. Quem vai espiritualizar e ver demônio é você. Então, você vê o que quer ver, meu irmão. Eu acho que é por aí. É, falando desse assunto, tem até a questão da festa de São João, que era uma coisa extremamente religiosa no Nordeste do país e isso foi trazendo, veio para o Sudeste e hoje existem festas jesuínas, que não muda, tem as igrejas que estão botando bandeirinha. Mudou o significado, é isso? É, ou seja, virou uma festa, um período de celebração, onde como uma paçoca, onde como um pé de moleque. Então, não é exatamente uma alusão à religiosidade, ao São João, ao Santo João, enfim. A motivação, a adorada é Jesus, virou cultural. Eu lembro de novo, o que foi? Olimpíadas, você está vindo no Rio de Janeiro agora, gente. Olimpíadas era o que? Era feito para pessoas nuas e tinha... Era um troço meio doido na Grécia antiga. Eu já vi gente botando na internet que o centro da adoração aos deuses antigos. O que que virou isso? Virou uma competição esportiva, ponto. É verdade, né? Bom, no caso das Olimpíadas, a base agora é econômica, né? Antes era religiosa, agora é econômica. Não que esteja errado se for econômica. Não, não sim. As festas religiosas são até cristãs, nossos, só com base econômica. Mas é errado, eu... A divindade mudou, a divindade hoje é o mamon. Opa! Ih, Jesus! Gostei. Mas temos vários irmãos nossos que professam a fé e que estão, cada um deles, alocados em vários níveis de atividades esportistas no nosso país, né? E que professam a fé. Muitos deles vêm até os meios de comunicação e falam... Isso fez muito bem. Por outro lado, tem muitas pessoas que tiveram um problema na infância, a nível físico, e foram orientadas para poder, por exemplo, estar numa atividade esportiva. E isso ajudou bastante. E por causa disso, a pessoa, a vida dela passou também a ser aquilo ali. E ela hoje é uma pessoa de sucesso e que passa a ser modelo para dezenas de pessoas. Isso que o pastor Ito falou. Isso vai depender muito da cabeça da pessoa, para onde ela vai, né? O que ela vai definir, o que ela vai pensar. Eu acho que foi simples, acho que respondemos... Ah, pastor, eu bebi champanhe na festa de uma amiga. A minha líder também estava presente e me repreendeu. É errado? Vamos lá. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6, verso 12 e 13, todas as coisas me são listas, mas as coisas me convêm. E em Coríntios, capítulo 10, vai dizer que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Toda alcoólatra começou num gole de bebida, seja ali qual for. Então, pensamento pessoal meu. Eu vim de uma família em que as pessoas gostam de um goró, família do Nordeste, seja João Pessoa. Então, o que acontece? Eu vi meu pai se destruindo e tudo começa num golinho. Ah, não, vou beber, querido. Eu, particularmente, biblicamente, não acho lícito um cristão tomar nenhum tipo de bebida. Eu acho que festa de crente é Guaraná, enfim, não vou fazer comercial do refrigerante, água, suco, o que for. Agora, bebida nenhuma. Eu não vou falar coca, mas é coca-cola, não é outra. É outra, claro. Mas, Cholice, claro que tem muitas pessoas que falam, André, champanhe, alguma coisa, vinho. André, eu entendo. A questão que eu quero colocar não é nem a licitude, vamos dizer assim, é pecado beber, porque vão ter várias interpretações na questão de embebedar e eu acho que cada um vai ter sua consciência e não tem jeito. O debate não muda a consciência da pessoa do dia para a noite. E também não quero dar respaldo àqueles que também querem fazer e querem só um respaldo bem. A minha grande questão é o seguinte, a minha líder estava presente. É isso, a minha tônica. A minha filha está aí também. Minha filha. Não foi por ela ter bebido. A questão foi por ela ter bebido publicamente ter gerado algum tipo de escândalo, algum tipo de, sabe? O escândalo está aí. Agora, eu, na minha casa, eu tomo meu vinho e acabou. Bom, aí é que está. Exatamente. Sim, não. Pode fazer. A senhora não veio de um antenado te trazer aqui, não, senão... Tem essa questão, a minha líder viu. Então, beleza, a minha líder viu, se tornou um pecado. E quando a sua líder não vê você fazendo sexo fora do casamento e quando a sua líder não vê você fazendo uma série de outras coisas fora, né? Na verdade, Deus está vendo, entendeu? A questão não é porque a minha líder viu ou porque não viu. Deus está vendo. E no meu pensamento pessoal também acho completamente errado uma pessoa que bebe e estando presente ou não presente. Claro que entra a questão da ética e da moral, né? Mas estando presente ou não presente, eu acho que é completamente errado. É, o interessante que a gente também podia trabalhar é a questão da liberdade cristã. Nós somos livres. A grande questão aí, o grande problema é que houve um escândalo. Exato. Olha só. O que ela fez gerou um escândalo, gerou um desconforto e, por causa disso, também mexeu com a sua consciência. Então, é preciso que ela venha rever essa conduta ou comportamento em si e entender que as suas ações falam muito alto ou de forma positiva ou de forma negativa. O famoso se condena naquilo que é a prova, né? Justamente. É isso aí, Isabel. Eu também entendo isso. E eu não vou entrar no... Bebê é pecado, querido. Ter bebê. Eu tenho um bebezinho que está nascendo há sete meses agora na barriga da minha mulher. Não vejo pecado, não. Mas eu não quero entrar muito nesse debate porque aí é uma bala de licor. O pessoal começa a entrar num negocinho para achar. E, assim, quem acha que é errado? A gente não muda a opinião. E quem acha que é certo? Eu tenho medo de dar respaldo. Também falando, não pode. Só pode se embebedar. E aí o cara também não... Não vamos entrar nesse debate. Nesse caso eu mudei de ideia. Eu passei anos dizendo que não. Que não devia. É, mas quando você estava... É um cálice de vinho, não sei o quê. Para uma pessoa como ele que sofreu, por exemplo, é muito mais fácil deter essa doutrina. Sofreu vendo um pai com problemas de bebida. Cria um trauma. Eu não tive esse problema. Agora, se eu tivesse alguma tendência a virar um viciado, eu não faria uso nunca. Nunca. Não entendo. Não tem. E eu tomo uma vez ao mês. Não, não. Eu concordo contigo. Mas eu entendo assim. Quando a gente fala em uma televisão publicamente, a gente tem que entender que a maior droga que existe hoje no Brasil chama-se álcool. É uma droga lícita. É muito perigosa. E outra coisa, André. A minha liberdade cristã, a minha liberdade cristã, ela tem o dever. E isso tem consciência também. É que é a ideia não é de discutir. Deixa eu só fechar, Paixão. Deixa eu só fechar. A minha liberdade cristã, ela tem o dever, ela tem a obrigação de estar corroborada com a minha responsabilidade. Perfeito. Eu preciso ser responsável nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos e, principalmente, nas minhas decisões. Olha só. Essa simples, entre aspas, decisão que ele tomou ali e acabou tomando a champanhe e causou, de certa forma, um desconforto para com o seu líder ou para com a sua líder, trouxe toda uma celeuma, toda uma complicação. E que vai gerar, quer dizer, olha só, como é que vai se alastrar a coisa. Eu quero ir na rede do negócio. A questão é a motivação. Eu não vou julgar a motivação dos outros. Por exemplo, o Paulo mandou o Timóteo tomar um pouco de água com o vinho por causa de problemas estomacais. Isso não foi recriminado. Então, qual é a motivação? Por exemplo, o cara é servo do senhor, membro de uma igreja. Ele bebe para quê? A motivação é dele, o problema é dele. Igual ele falou que ele toma um negocinho uma vez no mês, um vinhozinho. Não é isso? Você acha que Jesus teria multiplicado, teria transformado água em vinho? A motivação é de caminho, mas é também culturais. Eu não quero entrar na fermentação do vinho de Jesus também. É, tem coisas culturais. Aí vai embora. O que o senhor está falando é aquilo, responsabilidade, consciência, entendimento das coisas ao seu redor. Porque assim, aquilo também vai um pouco também na Bíblia. Mas a Bíblia aconselha a gente a não fazer algumas coisas. Por exemplo, comer carne é pecado. Não é. Mas a Bíblia fala, meu irmão, se é para escandalizar, nem isso. Justamente. Eu já mudei de roupa, de traje, porque eu acharia que escandalizaria. Sim. Essa roupa. Bermuda é pecado? Perfeito. É pecado? Não é. Mas eu já vou ter uma preocupação por causa disso. Então, querido, o que você quer fazer na sua casa, na sua consciência, na sua liberdade cristã, mas na sua responsabilidade e entendimento, você tem a sua liberdade. Agora, quando a gente também vem para público, as responsabilidades são outras. Sim, justamente. É dentro do que você falou. Não, já falou. É aquilo. A minha responsabilidade dentro de casa é uma. A minha responsabilidade fora de casa é outra. A gente tem que ter maturidade para lidar. E, querida, se você é cristã, e eu vou além, não é só para quem é crente. Ah, porque vai escandalizar o irmão. E quem não é crente? Será que eu escandalizo quem não é crente? Ao entender que eu sou crente, estou falando muito... O grande problema, André, é que as pessoas... Porque a gente precisa escandalizar da mesma fé. Às vezes não é isso, não. É que escandaliza quem não é da nossa fé. O grande problema é que as pessoas tornam o privado público. É. E quando você torna o privado público, você vai estar suscetível a receber elogio, mas a receber crítica. Perfeito. Eu beijo a minha mulher. Enfim, com a minha mulher em casa, eu vou fazer isso na rua ou não? Por quê? Porque a minha filha... E também não vai beijar ouvindo Lauriette, né? Você tem que botar uma musiquinha de fundo. Rapaz, eu vou te falar que a minha mulher colocou... Eu falei isso aqui. Ela colocou na nossa noite de núpcias Bruna Carla, mas isso é outra história. Eu vou por um rápido intervalo daqui a pouco que a gente volta. Beijo, Bruninha. Beijo, Bruno. Até o próximo bloco do Antenados na Geral. Não vou retroceder Se as lutas são demais... Ele é abrigo Seu amigo, Deus pode não... Um hospital em detrimento de outro que era mais próximo Para colocar um paciente em UTI Para cobrar mais Do plano de saúde E o cara da ambulância Os médicos que levavam recebiam comissão em cima disso E está maior debate sem rede social e tudo mais E me veio aqui um interessante Uma médica cristã Que falou André, sou crente, sou médica E sou frequentemente sugestionada Por representantes De indústrias farmacêuticas e médicas De medicamentos A receitar o remédio deles A marca deles E ao receitar isso No momento de comprar Eles registram no nome do médico Que compra Isso já é uma questão até De legislação brasileira Remédios receituados pelo médico Você entrega na farmácia Ele bota o nome do médico A numeração do CRM Tudo mais E ao sugerir Ou receitar Certos medicamentos Ou de algumas marcas Eu recebo comissões Em cima disso Essas comissões Tornam às vezes O salário dela Duas, três vezes maior André, eu não conheço O código de ética De um médico Eu não sei se isso Diz contra no código de ética Se for Está errado Agora Eu não acho errado Ela sugerir um remédio Que geralmente Esses que são sugeridos São mais baratos Eles realmente Entram no mercado Com uma proposta De preço melhor Que vai até beneficiar Quem está comprando E se eles Exatamente Porque às vezes tem isso O médico me pergunta Você quer comprar um genérico Que é a metade do preço Eu quero o genérico Então me dá aqui Ele vai Me indica exatamente o remédio Eu acho que quando ele está Indicando assim Um flotac Ele já está indicando um nome Então se ele pode indicar Um similar Que não vai ser De inferior qualidade E ainda ganha com isso Eu não vejo nenhum mal Eu acho o seguinte Até em detrimento disso Vamos lá Existe Porque às vezes tem Paracetamol E você vai Para o vizinho dele Que é o Tilenol É o mesmo remédio O Tilenol é o paracetamol Exato Um genérico Outro não O de marca Custa 3 a 4 vezes mais Para uma pessoa Que vai no médico E a gente não tem entendimento A única coisa Que você tem que perguntar Na farmácia Mas tem o mais barato E o médico sabe disso No mais caro Ele está ganhando comissão É errado isso Olha só Eu acho que a ética profissional Essa ideia de saber o código É interessante Porque é a mesma coisa Da questão da funerária E é um negócio muito polêmico Porque É porque alguém morreu O cidadão Ele vai negociar Ele vai negociar Na verdade O preço Para poder enterrar a pessoa Eu tenho uma capela na igreja E eu sei como é Que esse negócio é louco E a pessoa Que está do outro lado Da história Que é o Que perdeu a pessoa lutada Existe o mercado Os caras falam assim Pô morreu alguém Glória a Deus Vai entrar um dinheiro Então a coisa é louca Eles já aparecem Na tua igreja Vem quatro, cinco diferentes Tem até o slogan do funerário É Jesus te chama A sua morte é a nossa alegria E aí o que acontece É a mesma coisa Então o cara é um profissional Eu acho assim Desde que não feira O princípio ético Dos valores éticos Que a gente tem que ter No mínimo na sociedade Eu acho que é válido Por exemplo O cara está trabalhando Ele vai ganhar a comissão dele Agora O problema que eu acho Nas pessoas que trabalham Se ele vender o mais caro Ganha mais Eu acho que o problema está aí Por exemplo Eu vou vender alguma coisa para ele Por exemplo E aí eu pego Ele vai pagar 48 prestações Aí eu não me preocupe Nada com ele Só para ganhar uma comissão Zinha miserável E esse que eu acho Que é o problema dos vendedores Eu acho que o cara Ele pode de repente Até jogar com o cara Olha cara Minha comissão é essa Está na minha área Eu vendo imóveis Eu vendo imóveis E quando eu percebo Que aquele casal Quer comprar Ele tem um sinal Mas ele não tem condições nenhuma De continuar mantendo As prestações Ele vai ter dificuldade Então Eu oriento a ele Esperar mais um pouco Isso é uma questão ética Porque senão ele vai Tu vai ganhar Tu vai ganhar em cima deles Eu vou ganhar E vai arrebentar a vida deles Então eu acho que o problema está aí A grande questão André Eu vou lançar Tem um livro agora Jesus é o maior empreendedor Da história E eu percebi uma coisa A questão do lucro Ela é muito mal vista No nosso segmento evangélico Então as pessoas Tenderem que você não pode Que não deveria Porque o protestantismo Ele prega a questão do lucro Ele prega mesmo o lucro Sim A gente tem uma ideia Muito dogmática No Brasil é assim Os católicos Eram os pobres coitados E o protestantismo Veio trazendo Não, mas é abrir Meritocracia Meritocracia Crescimento Lucro E isso transformou Os países do primeiro mundo A igreja católica acontece Ela tinha uma pregação Para o povo Uma pregação Dentro das cortes Dos palácios Enfim Então para a elite Era uma ideia financeira E para o povo A pobreza Então a gente vive Esse conflito dogmático Da teologia Que é a questão Da teologia franciscana Que eu chamo E a teologia da prosperidade Então Ter lucro Não é errado Você que trabalha Você é comerciante Deu o dízimo na sua igreja Abençoa a sua igreja Agora Dentro de uma ética Não adianta ele vender E arrebentar um pobre casal É o que ele falou E eu entendo que Existem éticas imorais Vamos lá gente Existe questão ética Não, está dentro da ética Tudo bem Mas é imoral Por exemplo E é isso que eu quero Não quero julgar a ética médica Eu quero julgar o seguinte Imagine um médico Ele vai receitar remédio E ele vai receitar um remédio Para você Que vai dar um efeito Para curar Ou para ajudar Assim como o outro Dari Ele está com dois remédios Um custa 70 reais Outro custa 15 Como no 70 Ele vai ganhar 30 reais É ético É por quê? Porque eu estou receitando Um remédio que existe Para o que você precisa Mas eu sei que tem Um mais barato Para os receitos mais caros Porque eu ganho também É ético Mas é imoral Ô André É o mercado É o mercado É complicado Agora Eu oriento Eu oriento Porque em roupa também é assim Tem uma roupa A cada 10 reais Essa aqui tem Essa aqui é a Gucci É uma camisa branca Parece uma camisa Que você vai comprar de pijama Mas essa porque tem Uma marca italiana É 300 conto Essa aqui é 30 O código O código de ética Do profissional O código civil A constituição O pessoal precisa estar aí Atento Porque a polícia federal Está aí O pessoal está trabalhando Então Preciso tomar cuidado E andar dentro da lei É uma reportagem Muito parecida É que quando esse sugestionamento De comissão Não é uma É Uma venda casada Uma corrupção Não é venda casada Eu não considero Só bota o meio Mesmo sendo caro Mas porque tu ganha Todas as farmácias do país Iriam fechar Porque eles já pegam Aqueles gueltas Não entendo E eles falam assim Ah, tem esse daqui O guelta que não deve comprar Essa é a orientação Eu entendo Eu entendo que pode ter comissão Mas Olha só Eu penso que é a maior discussão Um cantor Um cantor Um cantor foi Vai participar de uma Uma festa junina Aí no Nordeste No determinado estado Que compõe a região Nordeste É Foi cobrado 500 mil Só que no mercado A grande discussão Lá do Ministério Não é esse valor Era menos Se é a Prefeitura Se é Estado Eles triplicam Justamente Era menos Porque tem dinheiro Aí eles querem saber Por que foi cobrado Por que foi cobrado 500 mil Se o valor de mercado Em outros shows Não é esse valor Então Vai cair muita gente aí Que se não vai Eu sei que talvez A comparação Ela não é Ela não Talvez Não sei se se aplica A essa situação Não se aplica Não é diferente Aí a corrupção ativa Não Não Que é uma questão Também A gente tem que ter mercado Oferta e demanda Não Oferta e demanda gente Se tem muita procura Por que o preço sobe? Sobe? Sobe Começa a comprar De novo aqui no Recreio Você sabe Estamos em crise Ninguém está comprando nada Cortando o preço Quando o cara Proposta em cima de proposta Exato Então essa que é a questão O preço não é por quanto vale É por quanto alguém pode pagar Justamente Não é perigoso Por exemplo Eu sou crente Eu vou cortar a grama Do irmão aqui Ah irmãozinho Me dá desconto Aí vai num casarão De um cara que tem grana Esse cara cheio de grana Vou cobrar 150 Então Porque ele pode pagar Deixa eu te falar uma coisa Então É justamente Na linha farmacêutica Do Ministério da Saúde Acho que o tema principal Que não dá tempo de discutir É a anafetamina Porque foi aprovado Acho que está descobrindo ainda E o grupo O grupo O grande grupo Das grandes farmácias Desse mercado Da indústria farmacêutica Na verdade Olha lá Foi aprovado Daqui a pouco já vetou Porque a anafetamina É o pessoal que está com câncer Não tem mais nada Vai esperar mais o que? Nem quimioterapista Nem nada Então o pessoal estava agradecendo Porque pessoas Sabe lá que porquê Estavam melhorando Tendo cura E o camarada que criou Ele não vende a patente Então não sei se você Acompanhe esse caso É um caso que está dentro disso aí E é uma briga E agora o STF O STF Ele vetou Então eu não sei Como é que está agora Que eu não acompanho mais Mas ninguém Conseguiu levar adiante Porque E aí Os pessoas nas redes sociais Estão falando que é o seguinte Que o veto na verdade Não veio Do STF Mas veio Dessa grande massa Eu só estou levantando situações Porque eu acho que Claro Pode ser diferente Mas por exemplo Até na questão de imóveis Eu me lembro Em situações Onde um imóvel era X Vou te dar um exemplo Isso em Belém do Pará Meu pai foi Porque a igreja é muito grande Tem televisão, rádio Tudo é bem vista É bem quista E tudo Mas o pessoal já olha E a igreja tem dinheiro Não sei o que Quando foi comprar O valor foi tipo assim 600 mil Caramba Está muito caro Pega um irmão qualquer Que vai comprar Quanto? 200, 250, 300 A gente fecha o negócio Olha aí É oferta e demanda Até que ponto? E isso é normal É ético Quer ver? Porque se a gente falar Que isso é ético Eu também vou falar Então que é ético Por exemplo Quando lá em Mariana Inundou tudo E não tinha água O vendedor O cara que tinha água Falou Não, água não é mais 3 reais É 15 É oferta e demanda Tem pouco Tem muita procura Até que ponto A gente Se é aquilo A gente olha Para quem pode Ou não pode pagar A gente pode cobrar mais Então calma aí Até que ponto A gente institucionaliza Que eu posso Em detrimento Do que o cara pode pagar Ou de uma situação De oferta e demanda É isso, André Eu faço administração E eu aprendo lá Só que o capitalismo Pastor, não pode ser selvagem Não, não, não Veja bem Esse capitalismo selvagem O caso de Mariana É extremamente diferenciado A gente está debaixo De uma tragédia É uma tragédia A gente está debaixo De uma tragédia Mas é uma calamidade pública Por exemplo A saúde A saúde do Rio de Janeiro Também não é uma calamidade pública O cara aumenta Aumentar remédio A saúde O próprio Estado falido É duro É duro A primeira instituição A primeira instituição Esse debate é longo A primeira instituição A declarar falência Que não tem condições de atender É a saúde Dois irmãos se encontraram Para negociar Um foi vender apartamento A exemplo E o outro foi comprar o apartamento A quem Deus abençoa Ou seja O que eu estou fazendo essa pergunta Vê se você entende Dois irmãos Eu fui comprar um maquinário gráfico Na época E eu falei isso para o cara Todo mundo serve de Deus Pastores Falei Dois irmãos foi negociar A quem Deus abençoa Então Deus abençoa quem Aí o cara falou Começou aí Quem foi justo Eu falei Então pronto Nem eu nem você Vamos negociar É a conversa É o diálogo É o entendimento Então às vezes Ander É o que você falou O problema que eu acho Que vamos botar assim O estupro A palavra bem pesada É quando você não considera Esse viés de Mariana Por exemplo Você aumentar a água 15 prata Pegando a doença O problema O caos É o problema Aí já não tem nada Não tem nada a ver com o evangelho Isso é a humanidade Aí o governo tinha que intervir Tinha que proibir Todas as empresas Sabe o que eu digo isso? Até para a gente ir para o break Certa vez eu fui negociar Pela Boas Novas Para entrar em rede de TV a cabo Não vou falar o nome da empresa TV paga Aí cheguei lá E eu já tinha negociado Para uma outra televisão Para o entendimento E conhecimento das pessoas lá Uma televisão multinacional Para entrar E o cara cobrou Vou dar o valor real Na época 15 centavos por assinante Era para a grande rede multinacional De fora Uma chinesa gigante Muitas vezes mais rica 15 Quando fui negociar pela igreja 50 centavos por assinante Eu falei Por que? Ele falou Para a frase dele assim Porque para a igreja Dinheiro cai do céu Ponto Até que ponto E é mercado Oferta e demanda Mas até que ponto A ética de mercado E a ética capitalista Não se torna imoral Vamos para o rápido break Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta no Antenados Na geral Perguntas e respostas Rapaz Perguntas e respostas Tem cada coisa Cada pérola boa A gente falou um pouco Sobre a questão de ética Profissional No capitalismo O que é ético Às vezes pode ser imoral Acho que vocês concordam Tudo bem É ético Mas existem algumas éticas Meio complicadas Foi muito bom Depende do prisma Que é enxergado É do prisma Que você enxerga Se você está comprando Ou vendendo Quem é avançado Nesse caso Muito boa Mas deixa eu passar Para um próximo tema Que eu acho interessante A sua pergunta Os eventos bíblicos Todos foram literais? Ela citou até alguns aqui Arcadinoé Jonas é baleia Que falam baleia Mas é peixe grande Mas vamos lá Vamos interpretar como baleia Existem coisas na Bíblia Que muitas pessoas Pensam que é literal Que são simbólicas Então eu vou tentar Rápido acertar seu objetivo No século XVIII Após o iluminismo Surgiu a alta crítica A baixa crítica Então o que aconteceu? A baixa crítica A alta crítica Foi fenomenal E cooperou Para o desenvolvimento Das traduções da Bíblia E para o maior conhecimento Da autoria Do texto Enfim O problema é Que se desenvolveu Três linhas teológicas A ortodoxia A neortodoxia E o liberalismo teológico O que seria a ortodoxia De forma muito simplista É os que creem Veementemente Que a Bíblia É a palavra de Deus E ponto final Os neortodoxos Seriam aqueles Que vão dizer Que a Bíblia Contém a palavra de Deus E os liberais teológicos É aqueles que acreditam Que a Bíblia Se torna A palavra de Deus É a minha fala A gosto do cliente Então Quando você vai Para eventos bíblicos Existe várias teorias Por exemplo Sobre o dilúvio Você tem teorias Não só na questão bíblica Você tem teorias Nas propostas babilônicas Dentro do judaísmo Você tem outras teorias Ou seja Existem achados arqueológicos Existem outros povos Que contam a história Da criação do mundo Você tem muitas teorias Sobretudo O viés bíblico Pelo menos O que eu acredito É que a Bíblia É a palavra de Deus É Totalmente Tanto a fala Quanto a escrita Alguém pergunta assim A palavra de Deus É inspirada? É Mas Satanás Falou na Bíblia Então a palavra de Satanás É inspirada? Não A palavra não A narrativa É inspirada Então a palavra grega Até os pneus Dos deus Ele soprou Ele falou com o homem Então segundo Timóteo 3,16 Diz que toda a escritura É inspirada por Deus E alguém já perguntou Não sei se foi aqui Ou foi em outro programa Agora já confundi as bolas Nem sei se foi aqui Falou assim Mas quando Paulo falou isso Não tinha toda a Bíblia pronta Então toda a escritura Inspirada Era o Antigo Testamento Ali ele estava falando Do Antigo Testamento Ali ele falava da Torá Então aí o que acontece Só que aí nós temos Um entendimento clássico e claro Que a Bíblia A revelação é progressiva Então a revelação se completa Ali em Apocalipse E no concílio No último concílio ali Você tem o de Cartago Que isso vai fechar a questão Da canonização Então André A minha visão bíblica Eu não sei a dos pastores aqui É que a Bíblia é a palavra de Deus Os eventos Todos esses eventos Foram Alguns é para ensinar Outros Tem evento que é para ensinar Tem evento que aconteceu Eu acho que a questão está aí E tem as teorias Sobretudo E o meu viés É que a Bíblia É e acabou Perfeito E não que você esteja Defendendo o outro lado Mas vocês são estudiosos disso Existe algum evento da Bíblia Que talvez seja o mais Debatido entre Estudiosos e teólogos Onde uns defendem Que é literal E outros não Existe algum específico Só para a gente A gente falou um aqui A gente falou um aqui Agora um pouco de Jesus mesmo Da água e vinho Eu particularmente Transformar água e vinho É, transformar água e vinho É muito discutido Em que tipo de vinho Aquele poderia ser Se era suco Se não era fermentado Se era fermentado Quem gosta de beber Diz que era fermentado Quem não gosta Fala que era suco Estou brincando Essa é a minha teologia popular Eu fiquei 20 anos Sem tomar um gole de nada Hoje eu tomo um pouco De vinho em casa Não tem problema Mas Não tem problema De dizer isso Mas Eu passei 20 anos Defendendo que era fermentado E fermentação com álcool Eu defendia Mesmo Mesmo Não bebendo Que era vinho Não, mas houve uma transformação Que eu digo assim Algo que ele fala assim Olha, isso foi lúdico Nem aconteceu Existem Não sei, estudiosos E em cima de quais fatos? Só para a gente citar O próprio dilúvio Por exemplo O dilúvio Alguns dizem que foi Foi algo só simbólico Para se passar Algum ensinamento Não aconteceu necessariamente As culturas A criação de Adão e Eva Criação de Adão e Eva O Edem Os códigos De fato existiram Os estudos sumérios Já mostravam Características De 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 Criações De seres humanos Parecidos com aquela Adaptados para o nome Adão e Eva Essa é a Leitura que eles fazem O código de Amorabi O código de Amorabi Deixa claro Quando ele fala Os dez mandamentos Estão contidos De forma Relatada De uma forma Diferenciada E que Moisés Craveja aquilo ali Como sendo Mais sucinto Está lá no código De Amorabi Então a gente Vê quem não é cristão Tentar relativizar A Bíblia Os dez mandamentos Foi dado mesmo Para Deus Uma pedra Eu já vi Algumas coisas Dessa na internet Eles relativizam a Bíblia Usando os códigos Amorabi Os estudos sumérios Para poder mostrar Que a Bíblia Ela é Um devaneio De judeus Acerca de Conhecimentos Que eles já tinham Do passado É interessante Tem uma O juízo de Deus Sobre o Egito E uma das Do juízo Das pragas Foi quando O rio Nilo Ele Encheu-se de sangue Né Alguns estudiosos Dizem que não Dizem que ali Havia um Um plantio Ali de uma De uma Águas vermelhas É Você vê a discovery Você tem a net Você tem as dez pragas Abriu o mar vermelho Na verdade A mara estava baixa E passada As dez pragas Elas eram sequenciais E sintéticas Isso as dez pragas É uma coisa muito discutida É Determinada aquela Aquela coloração Daquela Daquele Me ajuda gente Aí eu esqueci As algas As algas Trouxeram uma coloração Diferente Justamente naquele período Do ano Enfim Então as pessoas As pessoas Elas tendo a fazer isso Tem um autor De um livro chamado F.F. Bruce Ele escreveu um livro chamado E a Bíblia tinha razão É Você tem esse livro O camarada ele era Só pra dizer E a Bíblia tinha razão O camarada ele era ateu Ele era ateu Ateu Ele era ateu Quando ele começou Arqueólogo Arqueólogo E foi fazer um trabalho Se não me engano Na Palestina 30 anos E aí meu amigo Através de tudo Ele foi desenterrando Vasos Até cidades Ele foi desenterrando E ele percebeu Que realmente Tudo aquilo Toda narrativa Que o Antigo Testamento faz Era verídico Referente a personagens Referente a cidades André Era Morar de Jericó Da maneira que caiu De forma tão simples Tem achados arqueológicos De forma tão simples Até o pastor falar Por exemplo Primeira coisa interessante O galo não cantou O galo não cantou Segunda coisa interessante Não tinha anjo curando No Tec de Betesda Então essas questões É que as coisas Fui em crise Ou seja João capítulo 5 O coxo Ele fala assim Olha Estou aqui há 38 anos E tal E veio um anjo A água move E aquilo ali Não aconteceu Aquilo ali não existe Por exemplo Até que três vezes O galo vai cantar Você diz das pericopes Não aconteceu Não aconteceu Por exemplo Quando Foi uma experiência pessoal De uma pessoa É por exemplo Em Atos 12 Quando Pedro chega Aí o pessoal fala assim A menina está louca Ou é o anjo de Pedro A Bíblia não está defendendo Que cada um tem um anjo Então a Bíblia É o que eu estou falando A Bíblia é a palavra de Deus É uma narrativa Vocês citaram de forma Muito legal O código de Amorabe E a lei de Italião Eu costumo dizer o seguinte Deus se revelou Na cultura de um povo E nessa cultura Ele se fez conhecido Então só tem dez mandamentos Os dez mandamentos O decálogo Foi o único que veio do céu Os demais Não vieram de nenhum lugar São da terra Da própria história humana Das civilizações Você está dizendo Que os 613 de Moisés Eles são humanos São humanos Só vê os dez do céu Não tem outros Não tem outro que veio do céu Só os dez mandamentos Os demais não Os demais foram da coletividade Da sociedade Foram oriundo Oriundo dos dez mandamentos Isso abre uma brecha Para a gente interpretar Que nem tudo que diz na Bíblia É um mandamento divino Não, nem tudo não Então quando Paulo Ele diz Eu tenho agora por mim Não por revelação As pessoas tem que tomar Muito cuidado então Com tudo que Paulo diz Porque Paulo deixa claro Fala agora por mim E não por revelação E quando ele fala isso Ele está usando a sua experiência humana E ali pode haver falhos Não, não Não quero nem entrar nisso ainda Porque isso Fugiu um pouco dos eventos Mas Bota aí Outro debate É esse Eventos Bíblia Literalidade Isso dá um debate sensacional Só para a gente tentar Trabalhar duas coisas Que o pastor Oito falou Para a gente tentar Fazer com que O público O nosso público-alvo Que está em casa Enfim Possa nos entender Então explica É Algumas citações Em o Novo Testamento Nós temos as chamadas Perícopes Às vezes Nas Bíblias mais antigas Elas ficam entre colchetes E lá embaixo Lá no rodapé Diz assim Essa passagem Não consta Nos melhores manuscritos Bíblicos São essas citações O jejum e oração É uma delas O jejum não contém São essas citações A igreja apostólica A igreja apostólica Com o seu poder Autoritativo De autoridade Acredita-se Que faz esse suposto Acréscimo de completude No texto em si Mas isso em momento algum Diminui Diminui A inspiração Do texto Propriamente dito Esse Esse é um fato A ser levado em consideração A Bíblia de Genebra Pastor A Bíblia de Jerusalém É Confronta um pouco Com o pastor Que está dizendo Que é referente A descida do anjo Ali no tanque de Betéja Enfim Mas isso é um outro debate Que a gente pode trabalhar Essa questão É um debate de literalidade Anota esse fator aí Para a gente debater E eu vou estudar A última Desculpa A última Quando o pastor Ayrton diz E eu tenho que agradecer Para o público Ele falou bem Os dez Os dez Mandamentos Aquilo ali Deus escreveu Nas tábuas de pedra E deu a Moisés O demais não Enfim Pastor Moisés era o único Era o único Que tinha primazia De falar com Deus Face a face Então Deus deu Uma lei Ético-moral Que se sustentiza E se corrobora Nos dez Mandamentos Que é um relacionamento Do homem para com Deus Um relacionamento Do homem para com o seu próximo Um é vertical E o outro é horizontal Mas isso também não quer dizer Que as leis higiênicas As leis dietéticas Não é para nós Por exemplo Da alimentação Porque a igreja Cometeu torpeza Rapidinho Quando ela por exemplo Pegou Pegou uma questão De alimentação Aí quer Demonizar alimento Que não tem nada a ver Com a nossa cultura Eu sou brasileiro Não sou judeu Não sou da América Eu entendi o que o pastor Quer dizer Deixa o professor Marcos terminar Não Eu entendi o que o pastor Quer dizer Eu só estou dizendo Que as leis dietéticas As leis cerimoniais São orientações divinas Para Moisés Para que Moisés Possa em contrapartida Passar para o povo Isso não quer dizer Que tudo isso Pode se pegar um arcabouço E fundamentar Uma doutrina sobre isso Talvez é isso Que o pastor Estou dizendo E não é a nossa questão aqui Mas essas leis dietéticas Elas não existem Então somente Porque eles eram judeus Eles eram judeus Mas não por causa disso Elas vieram Eles se tornaram parte dela Não ela parte deles Elas eram leis dietéticas Que serviam para que O ser humano Criação divina Tivesse melhor Desenvoltura como ser Ter saúde Porque realmente Tudo que se diz ali Foi comprovado Cientificamente Os médicos Os cientistas Eles realmente Têm algum mal Para o nosso organismo A gente come o camarão Porque a gente é desobediente Deus está dizendo Vai passar mal Se eu esclarecer O que eu disse É importante O Márcio vai pagar Um camarãozinho Para a gente É a terceira Rapidinho Quando eu falei Que o galo não cantou É porque é o seguinte Na nossa linguagem Do aula de Novo Testamento Na nossa linguagem O que acontece Você fala assim Fulano dorme com as galinhas E acorda com os galos Essa linguagem É o que é nossa Da nossa cultura antropológica Ou seja Fulano dorme cedo E acorda muito cedo Ok Quando falou Que o galo cante Seria mais ou menos Três horas da manhã Foi naquele horário Que Pedro então Negou Jesus Essa é a ideia Ok Não que necessariamente Um galo cantou E eu lhe ouvi O galo Tanto é que a igreja católica Criou a missa do galo Baseado nisso O mito é que o primeiro Ser animal A cantar Foi o galo Foi o galo E por isso criou a missa do galo Bom Esse é um ponto O outro ponto Como é que ele canta A Bíblia não diz Então não volta Do tanque de Bethesda Rápido A questão é a seguinte Assim como nós temos As nossas crenças brasileiras O judeu também tinha dele É dele Não é da Bíblia É dele O que a gente não entende é isso Uma coisa é uma cultura De um povo Outra coisa é a Bíblia Deus não tem cultura Deus é cultural Atemporal Então rapidamente Vou fechar Quando fala do tanque de Bethesda É a crença do camarada É a crença daquela turma ali As águas vinham por aquedutos Quando a água vinha forte Era difícil Jerusalém 700 metros do mar E ela caía forte Então o tanque se movia Acreditava que vinha um anjo E curava as pessoas Então ele fala O seu testemunhal Jesus não precisou de anjo De nada Jesus falou Levanta daí cara Toma teu leite e vai pra casa Então resumindo Não tem esse negócio de anjo mexendo Agora a Bíblia de Genebra A Bíblia de comentário Eu comentei uma Bíblia Eu sei como é que é Você vai por exemplo Apologética Apologética não Porque a gente trabalhou E os apóstolos por exemplo Agora a Bíblia de Genebra Ela tem um viés Vai defender o batismo por aspersão E outra porque Ela tem um viés Da denominação E a outra vai ter a mesma coisa Então só pra me concluir aqui Pra não ficar em dúvida Pra ninguém ali Entendeu Resumindo A última fala que A última que você falou Agora que eu pedi o raciocínio A última Foi sobre a questão do decálogo Isso do decálogo Rapidinho Quando eu falei E o Marcio falou Uma coisa interessante Que os dez vêm do céu E os demais não vêm do céu Que os demais tinham a ver Por exemplo Carne de porco Carne de porco É aconselhável comer A gente sabe que não faz bem Pra saúde Ok? Legal Só que o carne de porco Na cultura judaica Se o camarada comer Esse carne de porco 40 graus dia Zero noite No deserto Esse cara ia morrer E não tem nada No deserto Agora eu queria trazer isso pra mim Hoje Jesus quebrou isso Em Mateus capítulo 18 Quando ele falou O que entra não contamina É o que sai Meu irmão O que entra vai cair Vai sair pra um lugar escuso Vai dar um descarro e acabou Agora o que sai da boca É contamina Então esse negócio De judaizar a igreja Eu não tenho nada contra Israel Não tenho nada contra o judaísmo Pelo contrário A situação é de judeus Agora judaizar a igreja Não valorizar a sua cultura Nós temos uma cultura Tá bom Vamos ao rápido break Daqui a pouco a gente volta Se vocês quiserem dar uma tréplica Eu tenho mais um bloquinho aí Pra terminar Tem uma outra pergunta Mas isso aqui tá quente Tá bom Então vamos ao rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Com tréplicas aqui A gente volta já já Último bloco do Antenados Perguntas e respostas A gente ainda tá na pergunta De um irmão que falou o seguinte Todos os eventos bíblicos São literais Ele citou alguns Que a gente entende como milagre E na verdade Eu imagino que ele Estava assistindo o Discovery E ele Poxa, eu vou mandar essa pergunta Pro Antenados Aí ligou e teve um Antenados Um monte de uma pergunta Porque o que eu já vi De documentário sobre Primeiro A divindade de Jesus Meu irmão tem um monte de documentário Segundo Se Jesus era casado ou não Teve filho Tem um monte Tem o do Morgan Freeman A história de Deus Quando o povo Quando foi aberto o Mar Vermelho Ele passou o povo Pra sair do Egito Aí ele pega um monte de cara Que fala aqui A Bíblia derruba Não, na verdade Pés em chutos É, não Por isso que eu acho sensacional A Bíblia Ela coloca ali O pessoal fala Não, a maré baixou Pés em chutos E a água estava aqui A Bíblia fala Pés em chutos Fala que abriu Então a gente entende Que abriu Sabe o que é abrir? E ainda passou um ventinho Pra secar ainda Tudo Não foi lama Porque você sabe Quando desce um pouquinho Fica meio molhado Não tem pé enxuto com lama É enxuto É um milagre completo Então em cima de vários A queda A questão da muralha de Jericó Como caiu Se foi na vertical Outros falam que foi assim Então Sempre as pessoas Tentam Desprovar O que já foi comprovado Corroborado Pela Bíblia Claro que em cima disso A gente debateu um pouco Sobre situações Até de Milagres na Bíblia De mover Foi um anjo Que moveu as águas Ou não Às vezes foi uma experiência De uma pessoa Ou todos presenciaram aquilo Só queria lembrar Antes de passar a palavra Para o pastor Marcos Que grande parte E eu falei isso Com os pastores Que corroboraram isso Que até entendem melhor Do que eu Mas grande parte De situações Até principalmente Dos milagres de Jesus Eles foram testemunhados E muitas vezes Por milhares de pessoas Eu já vi um documentário Inteiro De uma hora e meia Também Acho que foi No National Geographic Tentando rebater A questão da multiplicação Dos pães e dos peixes Que para mim É um dos maiores absurdos Porque quando Jesus multiplicou Alguns dizem que A Bíblia cita De cinco mil homens Mas fora crianças e tudo Vamos falar que é quinze Às vezes até Doze mil pessoas Tiveram pessoas E é uma pergunta minha Até para vocês responderem Que depois que isso entrou Como canonizado Ou foi escrito e passado Alguma pessoa contemporânea Que estava naquele local Teve acesso a isso No sentido de Poxa O que escreveram Está errado Porque eu estive lá Só para falar Para a pessoa em casa A Bíblia Ela foi comprovada Ela foi debatida Ela foi questionada A ponto de Do que está escrito Realmente ser Corroborado Por pessoas que vivenciaram Foram contemporâneas Os próprios legisladores Não questionaram O que Jesus fez Questionaram o que ele dizia Porque eles não queriam Acreditar naquilo Tanto é que o que ele fazia Você faz milagres Então assim Ele fazia mesmo E Flávio José O que tem a história dos hebreus Sobre fé e razão A Bíblia é um instrumento De fé Que é um milagre maior Que a ressurreição Do Senhor Em que ele faz-se presente Onde Tomé não está Ele atravessa Ou ele aparece No meio Dos seus apóstolos Com as portas Cerradas E ele diz Paz seja convosco E quando Tomé chega Vão relatar a ele Que o Senhor Ressuscitou Ele diz Eu só creio Se tocar nas suas mãos Uma semana depois O Senhor Jesus Novamente aparece E Tomé está presente E o Senhor Jesus Vai em direção a Tomé Diz Paz seja convosco E diz aqui Tomé toca aqui na minha mão Toca aqui no meu lado Não sejais incrédulo Mas sejais crente Aí Tomé disse Senhor meu Senhor meu E Deus meu Aí Jesus disse Porque visto Tomé creste Bem-aventurados Aqueles que não viram mais crer A Bíblia É uma ferramenta de fé A razão humana Por mais que questione Determinados Assuntos Fatos Históricos Não terá Assim como Tomé questionou É natural Vamos lá É natural Mais interessante O questionamento é natural Não terá Esse alcance Metafísico Chamado fé E mais ainda É lógico Nós temos vários livros Com nuances diferentes Em contextos diferentes Em historicidade diferente Que compõem as escrituras sagradas E ali nós temos inúmeras figuras De linguagem Temos metáfora Hipérbole Sinéduque Metonímia E vai por aí afora Agora Agora Os fatos bíblicos Nos leva a fé Tanto isso é verdade Que a Bíblia Com toda a perseguição Que ela teve Ela está aqui até hoje Porque ela se autodefendeu Importante Dentro do que ele falou Está acabando já? Isso Dentro do que ele falou Então rapidinho Blaise Pascoal Um filósofo francês E matemático Ele falou o seguinte Há um vazio no coração do homem Que era o tamanho de Deus Foi ele quem falou isso Assim Eu concordo com o pastor plenamente Mas queria colocar um ponto Quando eu falo Bíblia Quando fala de ciência e fé Dá show A Bíblia é show Eu vou citar um fato Dá tempo? Dois segundos Um fatinho Por exemplo A Bíblia fala de código genético Em Gênesis O pai da genética É Mendel Ele foi aniquilado No século XVIII Esse cidadão Com a experiência de ervilhas Ele descobriu Qual a genética A Bíblia já fala em Gênesis Cada um segundo a sua espécie A cadeia genética É determinante Cor de cabelo Cor dos olhos Papel e tal Enfim A Bíblia fala Cada um segundo a sua espécie Se eu pegar seres de espécie Diferentes André Por exemplo Pegar um cavalo Para cruzar com um cachorrinho Não vai nascer nada E se nascer alguma coisa É uma coisa anormal Com total anomalia Segundo exemplo Rápido Albert Einstein Teoria da relatividade Século XXI Ele ganhou o pleno nobre da física Quando ele descobriu Sabe o que ele descobriu? Que energia é matéria condensada Olha que coisa interessante A energia É matéria condensada Isso está na Bíblia Não sei se dá tempo Rapidinho Primeiro João 5 Fala assim Deus é a luz E dele não há trevas nenhuma E a Bíblia fala em Hebreus 11 e 3 Da metafísica Física quântica É Entendemos que o universo criado Foi formado pela palavra de Deus De maneira que o visível Vê existido o invisível Ou seja A energia Matéria é condensada Não dá mais tempo não Não Então A Bíblia é metafísica Dá para a gente fazer também André Os apóstolos Os apóstolos Seriam doentes mentais Loucos Varridos Se depois de víssem Tudo que viram Morressem Por aquilo que eles Por uma mentira Quem é que morre por uma mentira E não ia poder deixar de besta Para todos nós Obrigado Pachores Top Nota 10 aqui O programa Obrigado pela presença de vocês Acho que você aprendeu muito Eu fui edificado E você também Muito obrigado pela sua audiência Até o próximo antenado Tchau, tchau